Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que chega nesse mesmo catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço a ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 15 de dezembro estreia Por Trás daquele Som Vol. 2. Na continuação da série, The Killers, Natalia Lafoucate, Dua Lipa e Nine Inch Nails falam sobre a experiência de compor músicas. Liga da Justiça Batman forma um grupo de super-heróis com Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Cyborg para enfrentar inimigos terríveis. Tim Maia Essa cinebiografia de Tim Maia acompanha os momentos mais marcantes da vida do cantor, da infância no Rio de Janeiro até a morte aos 55 anos de idade. Lucas Neto em um Natal muito atrapalhado. Nessa aventura natalina com novas canções, Lucas e G precisarão driblar as pegadinhas de Raíssa no sítio e ainda salvar a magia do Natal. E teatro alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.